O mundo inteiro acabou entrando nesse ritmo de discutir de verdade o papel da mulher. Hoje, nosso município alcançou muito, nós temos políticas que não são efetivamente das mulheres, mas que as mulheres são protagonistas e a gente espera que isso continue avançando. Já foi anunciado a construção de creches, a importância desse município é muito grande. No nosso município tem muitas mulheres que precisam trabalhar, estudar e a gente tem que dar uma proteção especial para que isso possa acontecer. Então hoje é um dia que a gente tem que comemorar os avanços e pedir para que a gente continue lutando. Quero parabenizar todas as mulheres por todas essas lutas e por todas as conquistas. Obrigada.